Meus amigos, a gente dá mais início a mais um trabalho aqui na cidade de Altinho, fazendo a divulgação aqui desta linda feira realizada neste dia de quarta-feira, dia 13 de fevereiro. Como vocês estão vendo aqui, nós estamos já dando início aqui ao setor de roupas, né? E já convido a você a ficar até o final do nosso vídeo, onde a gente vai dar início, já estamos dando início aqui, gravando aqui esta feira e vamos chegar até onde vende frutas, verduras e legumes. Como vocês estão vendo aqui, tem belas roupas aqui. Aqui é um banco bastante conhecido aqui, que fica próximo à Casa Lotérica. Olha aí o movimento. A Casa Lotérica fica ali. E aqui a gente vê cintos, bonés, muita coisa bacana aqui. Olha aqui, camisas. Tem muita coisa aqui para você hoje aqui. Short jeans masculino. Também moda feminina aqui, e também a moda masculina aqui. Olha aqui, aqui é o famoso banco do Bilzinho. Troca até com 15 dias. Tem de tudo aqui para você. Vai espalhando para frente, camisa e blusa de carro. Se Deus quiser. Eita, a senhora quer trocar ainda? Porra, mulher inteligente. Vai espalhando, vai com frente, vai levar. Olha aqui, a movimentação aqui. Tem de tudo, tem cueca, tem calcinha. Sutiã, tem várias opções aqui. Olha que lindo short aqui. Olha, vamos dar continuidade, mostrando aqui. Olha, tem baldes. Aqui é o setor de plásticos. Mostrando aqui para vocês aqui. Olha aí. Mais na frente a gente vai encontrar redes. Tanto rede para dormir, como também redes para pescar. Aqui vocês conferem aqui, lindas redes. E vamos estar perguntando aqui o preço dessas redes. Olha aqui. Lindas redes aqui. Olha. Mosquiteiro. Olha, vamos estar mostrando. A partir de quanto essas redes aqui, amigo? A partir de 30 reais. Essa daqui é quanto? 30. 30 reais. Tem redes aqui a partir de 30 reais. Olha aí. A partir de 30 reais aqui você encontra uma rede. Olha. Aqui também tem as tarrafas aqui. Nós que somos pescadores, nós gostamos disso aqui. Olha que tarrafa bonita. Quanto é essa tarrafa aqui, amigo? É 600. 600. Qual é a maior? 16 palmos. Maia 10. 0,50. Olha. 0,50. 16 palmos. Maia 10. 600 reais. É, para peixe pesado. Olha aí. Aqui é para peixe pesado. É manual. Cidadão já está ali dando uma olhada ali na piabeira. Olha aqui. E essa piabeira? Piabeira é 800. 800. Manual. Top de linha. É. Olha aí. Beleza. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Vamos dar mais continuidade aqui. E aqui dando continuidade aqui, a gente vai confirmar. Confirindo, né? Lindas bolsas aqui, lindas mochilas. Olha aqui. Que legal, meus amigos. E esse é o movimento aqui. Olha aqui. Vamos girar. Lembrando que nós estamos aqui na Praça Júlio Rodrigues Filho, onde nós vamos adrentar mais na frente, onde se encontra a feira de frutas e verduras, a Praça Doutor José Ferreira de Lima. Olha aqui, lindas peças de barro, aonde nós temos registrado para vocês, aqui no nosso canal, que a nossa cidade tem feira do artesanato. Aqui, lindas peças de barro. Cuscuzeira de barro. Olha aí, olha aí, ó. Também tem aquele famoso fogareiro. E a cuscuzeira já está em cima do fogareiro de barro, olha aí, ó. Panela de barro. Jarros de barro. Filtro de barro. Pote de barro. Olha aí, que lindo. E aqui, ó. Tem várias coisas aqui. Olha aqui, ó. Linda jarrinha. Olha aqui. Cofre. Se chama conhecido mais por miaírio aqui. Miaírio. Esses cofrezinhos, aonde você coloca moeda, você guarda dinheiro aqui, nesses tipos burjãozinhos de gás. Olha aqui, ó. Isso aqui é cofre. É miaírio. Conhecido por miaírio aqui. Vamos dar um giro por aqui e mostrar esses lindos bonecos aqui para você, aqui, ó. Tudo no artesanato aqui, bonecas. Olha aí, que maravilha. E aqui, dando um giro por aqui, a gente veio aqui, ó. Tem mais coisa aqui para você, ó. Aqui a toalha de prato, de mesa. Muita coisa bacana aqui, ó. Se você está gostando da nossa feira aqui, né, do nosso trabalho, mostrando a feira livre aqui, é isso mesmo. De maquiar as coisas aqui, é interior, né, de Pernambuco. Se você está gostando, deixa o teu like, joinha, para mostrar que você está gostando aí desta feira. Olha aí. Olha aqui, aquela peneira, famosa peneira, balde. Aquele tripé que você coloca os alumínio, aqui tem. Cocho para você colocar alimento, ração para seu gado, para seu animal, aqui tem. Olha aí, ó. Lindas bacias. Lindos outecílios para o seu lar, aqui tem. Olha aqui, ó. Tamburete, fogão para você fazer aquele churrasco. Aqui tem, ó. Olha o ralo. Estamos aqui na banca do seu João do Ralo. Olha ele aqui, ó. Olha aí, já apareceu aqui no nosso canal e aqui nós estamos filmando a banca do mesmo, onde tem bastante opção para você aqui, na banca do seu João do Ralo. E não poderia faltar o ralo, né, seu João? Beleza. Olha aí, ó. Está quanto esse ralo, seu João? Esse ralo é R$10,00. R$10,00. O tamburetezinho. Tamburete tem de R$15,00, tem de R$20,00. De R$15,00, de R$20,00. Olha aí, ó. Tem qualidade aí de R$10,00. E essa churrasqueirinha, a partir de quanto? A partir de R$40,00. R$40,00. Tem o aguador também, ó. Quanto esse aguador? R$60,00. R$60,00. Quantos litros? 10 litros. 10 litros. Que legal, rapaz. É você mesmo. Olha aí. Olha a vassourinha de palha. Tem o cabo de inchado aqui também, ó. Tirado do mato, artesanalmente. Tem muita coisa aqui. Escorredor. Olha aí, ó. Corda. Vassoura. Olha aqui. Que maravilha. E é isso, meus amigos. Vamos dar continuidade aqui. Obrigado, seu João. Olha aí. E aqui tem mais roupas, já. Aqui, ó. Tem mais roupas aqui. Short. A partir de quanto é short, amigo? A partir de R$15,00. R$15,00. Short tamanho R$40,00. R$15,00. O jeans, R$44,00. R$30,00. R$30,00. Olha aqui, ó. Esse R$40,00 aqui. Esse é R$35,00. R$35,00. Que maravilha. R$20,00. R$18,00. R$18,00. Vários preços, né, isso? Vários preços. Que legal. Chegar aqui na feira, procurar a banca do seu... Inácio. Seu Inácio. Olha aí, ó. Tem várias opções. Camisa. Camisa. R$20,00, R$18,00, R$15,00, R$12,00. Tem vários preços. Vários preços, né? Tem social ali também, que estou vendo. Social a partir de R$20,00. R$20,00. A partir de R$20,00. Legal. Obrigado, seu Inácio. Obrigado. Vamos dar continuidade aqui. Olha, o galego da galinha está ali. Vamos ver como é que está o preço da galinha hoje. Hoje aqui nós estamos gravando tudo hoje para você. Olha aí, ó. Mais outra linda banca aqui, ó. De roupa. Cueca. Calcinha. Tem tudo aqui, ó. E aqui sempre se precauvento com álcool gel. Sempre se cuidando com álcool gel, não é isso? É. Olha aí, ó. Usando máscara que o negócio está pegando de novo, né? Olha aí, ó. Vamos divulgando aqui. Mostrando que aqui tem que estar se cuidando com álcool gel. Vamos junto. Olha, o galego está por ali, ó. Vamos mostrar. E o galego da galinha está por ali. Olha aqui também. Dia de quarta-feira tem a feira da galinha também. Olha aí, meus amigos. E antes que nós perguntem o preço aqui das galinhas, nós vamos dar um giro aqui. E olha o que nós encontramos aqui, ó. Olha, um buu, rapaz. Em outros lugares se chama em buu. Em outros lugares se chama um bucajá. E girando aqui, a gente vai mostrar aqui uma banca de tapioca. Massa de tapioca aqui, ó. Que legal. Vamos divulgar tudo aqui nessa feira de altinho hoje. Olha aqui. Olha que maravilha. Aquele famoso beiju, não é isso? Beiju, não é isso? É beiju. Quanto está o beiju? R$ 2,00. R$ 2,00. E a tapioquinha de coco? A tapioquinha de coco é R$ 2,00. R$ 2,00 também. Que maravilha, rapaz. Olha aqui, ó. Massinha fresquinha, novinha, novinha aqui. Você chega aqui e é feito na hora, não é isso? Feito na hora. Olha ali. O cidadão já está ali fazendo ali, ó. É feito em caldo de cana. É feito em caldo de cana, não é isso? Olha aqui. Aqui está o fogão. Já saiu um aqui quentinho. Olha aqui, ó. Que maravilha. Olha aí, ó. Aqui é assim, ó. Está vendo? Ela já vai fazer aqui. Vamos ver o processo, como é. Olha aí, ó. Olha que maravilha. É só esperar e depois virar. Olha aí. Já virou a outra ali. Esse é o beiju. Esse é o beiju. Conhecido beiju. Olha aí. Você que está em São Paulo, você que está em outro estado aí. Olha, você que era do interior, conterrâneo nosso aqui. Veja como é feito o beiju. Veja como é feita a tapioca aqui no Nordeste Pernambucano. Que maravilha. É chegar aqui e procurar quem? A banca de dona? Dona Maria. Dona Maria. Olha aqui, ó. Chega aqui na feira de quarta-feira e você encontra a dona Maria aqui negociando com suas mercadorias aqui. Obrigado, dona Maria. Deus abençoe. De nada. Vamos aqui. Agora vamos lá para o Galego. Olha o Galego que está ali com as suas galinhas. E lembrando para você, se você está gostando desse conteúdo, deixa o teu like. Está gostando da feira? Deixa o like. Olha o Galego. E aí, Galego. Está meio devagar hoje. Tem galinha aí, todo preço. Preço bom, mas o negócio é muito devagar. Preço bom. Ô, Galego. Comprador não. Está sem comprador, Galego. Está sem comprador aqui. Mas, rapaz, é interessante que só tem você aqui, né? Não tem concorrência nenhuma aqui hoje. Olha aí, ó. Puxa o bicho aí para nós mostrar aqui. Ih, não tem comprador. A Galego está dizendo que não tem comprador. Olha aqui, olha aqui. Mostra aí. Olha aí. Quanto é esse? 20 quanto? 20 reais, rapaz. Levanta o bicho. 20 reais. 20 reais e ninguém quer. Pesa mais ou menos quantos quilos? 2 quilos. E ninguém quer. Rapaz, e não tem comprador não. E a galinha boa? Mostra uma galinha boa aí para nós. Esse é o capoeira legítimo, né, Galego? É. Galego só tem coisa boa. A gente conhece ele aqui. Olha aí. Rapaz, galinha novinha essa aí, né, rapaz? 20 reais. 20 reais essa galinha. 20 reais. 20 também. Está um preço tabeladozinho, né? Muito bom, muito bom. Olha. 12 quilos e meio. 12 quilos e meio. Que legal. E o carro está cheio, né, Galego? E o carro está cheio. Você vai sair. Ainda tem aquele chorinho, Galego? Ainda tem aquele chorinho, Galego? Sempre tem um chorinho, né? A gente deixa o dinheiro do molho de quente. Olha aí. É 20 reais, ainda tem aquele chorinho. O dinheirinho do molho de quente ainda. Você compra aqui a galinha e já ganha o molho de quente. Já ganha o dinheiro para comprar o molho de quente ali na feira, né? É verdade. E nós vamos mostrar daqui a pouco o quente. Beleza, Galego? Obrigado, viu? Obrigado. Tamo junto. Olha, vamos lá. Eu quero dar bem pelo teu trabalho. Olha aí, ó. Opa, meu querido. E aí? Parabéns do teu trabalho. Parabéns. Está gostando do nosso trabalho? Graças a Deus. Esse é o conhecido, Manu, não é isso? É isso, exatamente. Olha aí. Minha patua, o irmão dela viu na internet em São Paulo. Foi em São Paulo? Foi em São Paulo, foi. Que legal, Manu. Ela estava fazendo as coisas e o irmão dela vende por a internet. Foi. Que legal, é um prazer, Manu. Beleza, beleza. Tamo junto. Valeu. Do seu trabalho, você merece. Olha aí, ó. Também. Obrigado mesmo. Vendo aí, ó. Aqui tem a banquinha aqui, ó. Olha aí, ó. Aqui também você lancha aqui, ó. Eita, maravilha. Olha que coxinha grande, rapaz. Olha que maravilha aqui. Aqui tem aquela coxinha grande mesmo aqui, ó. Aqui você vem pra feira, você chega aqui e lancha e sai certefeito. Que maravilha. Tá quanto essa coxinha aqui? Quatro reais. Quatro reais. Olha aqui, ó. Coxinha de quatro reais. E o pastel? O pastel é três. Três, o pastel. E a coxinha pequenininha? Cinco por dois. Cinco por dois. Que maravilha. E a enroladinha é três. Enroladinha é três. Obrigado, viu? De nada. Olha aí. Vamos continuar mostrando aqui pra vocês. E vamos em direção ao setor da shark ali, ó. Olha aqui. Eita, pode filmar aí. Aqui, ó. Pastela aqui. Olha aí, ó. Aí é top. Olha aqui a shark aqui. Shark. Aqui também tem shark. Tem aquele peixinho, bacalhau. Eita, maravilha. Tá quanto peixe, bacalhau? Trinta e cinco quilos. E a sharkzinha? Trinta e oito. Trinta e oito reais. Olha. Olha, trinta e três. Bonita. Essa é trinta e três. E essa é trinta e oito. E essa? Trinta e oito também. Trinta e oito. Que maravilha. Aqui tem a opção, né? Que legal. E ainda tem aquele chorinho, né? Tem um chorinho pra levantar a bocada aí.